Salve lindo pendão da esperança Salve simbolo augusto da paz Tua nobre presença, lembrança A grandeza da pátria nos traz Recebe o afeto que se encerra em nosso Pei do Juvenil Querido simbolo da terra Calma da terra do Brasil Em teu seio formoso retratas Este céu de puríssimo azul A verdura sem par destas matas O esplendor do cruzeiro do sul Recebe o afeto que se encerra em nosso Pei do Juvenil Querido simbolo da terra Da nova terra do Brasil Contemplando o teu vulto sagrado Compreendemos o nosso dever E o Brasil por seus filhos amado Poderoso e feliz a te ser Recebe o afeto que se encerra em nosso Pei do Juvenil Querido simbolo da terra Da nova terra do Brasil Sobre a imensa nação brasileira Nos momentos de festa ou de dor Paira sempre sagrada bandeira Pavilhão da justiça e do amor Recebe o afeto que se encerra em nosso Pei do Juvenil Pei do Juvenil Querido simbolo da terra Da nova terra do Brasil Pei do Juvenil Pei do Juvenil Pei do Juvenil Pei do Juvenil Legenda Adriana Zanotto